Vai bem, pegou? Nossa, pera aí, não tô achando um peixe, calma aí, onde que ele tá? Segura bem, segura que eu não tô vendo esse peixe, eu caçando peixe, eu pra filmar isso é uma tristeza mesmo, viu? Pelo amor de Deus, viu? O que que é isso? Vai ser filmador lá nos Estados Unidos, achei, tchau, vou por ele pra vida, parabéns, pegou dois